No programa de governo apresentado por João Dória Júnior, a educação é apresentada como o único caminho para conquistar um bom emprego. Nas propostas ele fala em oferecer curso superior, autonomia para as unidades escolares, educação inclusiva, programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais para os alunos, valorização dos professores e levar mais tecnologia às escolas municipais. Não tem nenhuma referência direta a questões de gênero e sexualidade. E a gente coloca aqui uma questão, qual é o papel da escola no combate à intolerância? Quem vai ajudar a gente a encontrar essa resposta é o comentarista de educação do seu jornal, o Gilberto Alvarez. Boa noite, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, a gente está vivendo tempos de conservadorismo, como que fica essa discussão nas escolas da Rede Municipal de São Paulo? E a gente sabe que o plano municipal de educação, ela retirou, ela excluiu as discussões sobre gênero e sexualidade. Como que fica isso? Sobre o novo prefeito, Thalita, apesar de ele ser absolutamente desconhecido para a população paulistana, dá para mais ou menos, por conta do padrinho que ele tem, o Alckmin, saber o que vai acontecer com a educação. Nós estamos em São Paulo num momento terrível nas escolas estaduais de ensino médio, um processo de falência da educação pública que acontece há mais de 20 anos e que vai justamente ao contrário do que o Anísio Teixeira falava. O Anísio Teixeira falava que a escola pública, principalmente, é a máquina para a democracia. Ou seja, a escola não é democrática. Como você disse agora há pouco, o candidato João Doria, agora prefeito, disse que a escola vai ter autonomia. Agora, para ter autonomia tem que ter democracia. E para ter democracia, os alunos, professores e gestores têm que ser ouvidos. E é importante dizer que como se faz uma escola com democracia, se questões como gênero, violência contra a mulher, preconceito, intolerância, não fazem parte do ambiente escolar. Como você disse, e é uma pena, os setores democráticos que sempre acreditaram na democracia, eles meio que negligenciaram essa questão da intolerância. Se nós tivéssemos feito na escola grandes projetos de busca de cultura de paz, talvez nós não tenhamos tanta intolerância e preconceito na sociedade brasileira. Sim. E daí tem um detalhe bastante importante, que foi, na campanha eleitoral, o Doria já disse que ele defende o programa Escola Sem Partido. Ele disse que não tem que ter educação política nas escolas. De que forma que você acha que essa próxima prefeitura vai influenciar nessa questão política nas escolas? Não se tem. Não se tem formação política. É gostado que, de novo, nós já falamos sobre isso. Quem defende a tal da Escola Sem Partido, na verdade, quer uma escola com partido. Uma escola absolutamente com ideologia, seguindo o rito de um governo. Então, se for por essa frase, eu concordo. Nós não acreditamos numa escola com partido. Eu espero que ele faça exatamente aquilo que o governo não fez, quer valorizar a autonomia, a consciência política dos seus estudantes e uma escola democrática. Ou seja, uma escola sem partido, de fato. Falando sobre essa discussão de gênero e sexualidade nas escolas, as pesquisas mostraram agora recentemente que grande parte dos brasileiros acreditam que a culpa do estupro é da mulher. Nessa mesma pesquisa mostrou que se acha, grande parte também acredita, que a discussão de gênero, essa discussão contra estupro, tem que ser feita dentro da escola. É uma questão de gênero que tem que ser discutida. Então, eles concordam que a questão de gênero tem que ser discutida dentro da escola. No entanto, ela não é. É, na verdade, fala para o público ouvir. De fato, Thalita, uma coisa que eu acredito muito é que a intolerância, a cultura de paz, o preconceito, a questão do gênero, são assuntos, de fato, de escola. Se nós tivéssemos na escola, como política de inclusão, grandes discussões, principalmente ligadas à cultura de paz, porque o que une todos esses preconceitos é uma coisa só. É anular e tornar o outro um ser menor que você, seja mulher, seja negro, seja homossexual. Saiu uma outra pesquisa em 2015 dizendo que 20% dos jovens entre 15 e 29 anos não querem um homossexual, um transexual como colega de sala. Ou seja, isso tem que, de fato, aparecer na escola. É na escola que isso deve ser tratado e, se for tratado, a violência contra a mulher, a intolerância, ela diminui. A escola tem que ser democrática. E é nesse ambiente que o jovem tem que começar a discutir. Na verdade, não, nem só o jovem. Isso são assuntos, gênero e sexualidade, são assuntos que devem entrar na escola já pela educação fundamental. O Enem, inclusive, trouxe, no ano passado, uma questão sobre o debate de contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, né? Trouxe essa discussão. Você achou positivo isso? É positivo. Para aqueles jovens que vão prestar o Enem, Tarita, isso é muito importante porque o jovem, muitas vezes, vai mal na redação por conta disso. A redação do Enem, ela é corrigida por cinco competências. A última competência é uma competência que vai medir se o aluno fez uma intervenção social que respeita os direitos humanos. Ou seja, direitos humanos é assunto de escola. E se o aluno não for por esse caminho na redação, nessa competência, ele zera absolutamente. Eles perguntam, por exemplo, agora, né? Um mês do Enem, qual que vai ser o tema da redação. Não sei. Mas, com certeza, vai ser algum tema que se refere aos direitos humanos. Justamente para treinar e medir essa competência cinco. Ou seja, direitos humanos é assunto do Enem e também é assunto da escola. Mas esse assunto está na escola hoje em dia? Os direitos humanos estão na escola? Não estão na escola. De novo, por culpa daqueles que também são defensores da democracia. E aí eu me coloco no meio. Nós, durante os 20, 30 anos que eu tenho de militância política, infelizmente, nós não conseguimos fazer com que a escola encarasse direitos humanos, não como uma disciplina, Thalita. A escola já está cheia de disciplinas. Mas como um assunto transversal, onde o aluno consiga sair olhando para o outro como um igual, e não como diferente. Isso é assunto de escola. Muitas vezes, o professor, quando ele vê uma criança disputando uma bola, ou mesmo indo fisicamente contra um amigo, um colega de sala, isso é uma oportunidade para que a professora discuta na sala de aula que nada justifica a violência entre dois seres humanos. Seja homem e mulher, dois homens. Portanto, preparar o professor para, nessa situação, tratar os direitos humanos, isso é da nossa formação e deve, sim, ser assunto das formações continuadas dos professores e educadores no Brasil. Obrigada, Giba. Obrigado. Até semana que vem.